Você sempre espera que seus familiares cheguem em casa em segurança, certo? O PT sabe que essa preocupação diminui muito quando a presença de policiamento nas ruas aumenta. Por isso, defende o fortalecimento da guarda municipal e o investimento em equipamentos, treinamento e humanização do efetivo policial. Porque quando a paz se faz presente em cada lar, ela se espalha por toda a cidade. Polícia presente é família segura. E família segura é cidade mais forte. PT Tchau, tchau.